E aí pessoal, voltamos aqui, já são 10 horas da noite, 12 horas trabalhando aqui hoje. Nós estamos com o capitão do time da FGT aqui, Iagos. E aí? Três jogos, tudo bem, uma foi W.O., mas três vitórias. Essa aqui foi um pouquinho mais difícil no início, mas depois o negócio ficou, pô, foi um massacre, né? Sim, sim. Nesse jogo a gente jogou mais em cima da bot lane, porque a nossa bot lane pegou uma bot lane muito mais agressiva, né? Então a gente trabalhou em cima, eles deram uma boa resposta com dois TP. Daí caso a nossa bot lane não agressivasse, eles podiam dar dois TP no bot que eles iam ganhar em número, né? Mas a gente basicamente explorou o bot. Nossa bot lane jogou agressiva, conseguiu pegar vantagem e foi só dando rotação e tudo mais. Mas o nosso top lane foi mais de para o Olaf, porque o Olaf é um demônio e o jeito de parar ele é não morrendo. Ele conseguiu fazer isso e Victor dá dano muito forte ao E. Isso ajudou bastante a trazer a vitória. Foi muito boa. Partida realmente um pouquinho mais complicada, mas assim, agora igualando o outro time da casa, que é o Nexus Pub. 3 vitórias, invictos, preparado para amanhã? A gente com certeza veio com a mente de vamos jogar cada jogo, cada jogo, mas querendo ou não a gente pensou na Nexus um pouco mais, porque eles são os invictos até então, né? Então tem que dar um olhar especial para eles. Vamos treinar, vamos rever os piques, como essas coisas e jogar amanhã, né? Seja um ótimo jogo. Beleza, foi bacana, então sucesso para o time amanhã, se preparem. E só para avisar, além dos R$ 500,00 em premiação, vai ter uma surpresa a mais, porque eu acho uma surpresa bacana que eu vou anunciar amanhã, que nós do canal vamos entregar para o time campeão. Então acho que vocês vão ter mais uma leve surpresinha para amanhã então, tá bom? Então tá. Beleza, Iacos? Valeu, até amanhã e sucesso para o nosso time aí, hein? Vamos, vamos. Falou. Falou.